Boa tarde. Hoje o mundo se reuniu de modo diferente. Vivendo em isolamento social, nos reunimos através dos meios de comunicação nos altares do Santuário de Chastras pelo mundo. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções se voltam para Deus. E nos unimos em oração e na aliança de amor para suplicar o auxílio de nossa grande convidadora diante do vírus causador da pandemia e todas as dificuldades que surgem a partir dessa nova doença. Somos a família de Adelmo e Ana Paula Galcozou. Participamos da Línea de Famílias. Temos um casal de filhos, a Amanda, de 18 anos, e o Adriel, de 15 anos. E instituímos nosso Santuário-Lar em 11 de agosto de 2007. Ele é o Santuário-Lar Jardim de Graças dos Pequenos Instrumentos de Maria. Damos grande valor à herança deixada por nosso pai e fundador na Carta de Santa Maria. E como família, acolhemos a mãe caída e vencedora três vezes a Tirirá de Chastras em nossa casa. As palavras do Padre José Kempelich na Carta de Santa Maria são Sagrada Missão para nós. Leve-me na imagem da Mãe de Deus e dê-lhe um lugar de honra nos seus lares. Assim, estes se transformarão em pequenos santuários, nos quais a imagem de graça desdobra a sua atuação agraciada. Cria uma terra santa de famílias e santos membros das famílias. Mãe de Deus Acreditamos na presença da Mãe e Rainha em nosso lar e assim estamos também acolhendo o testamento de Jesus, que no alto da cruz nos dá Maria por mão. E Ele nos convida a receber Maria por nossa Mãe, como podemos acompanhar na leitura da passagem bíblica no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua Mãe e ao lado dela o discípulo que Ele amava, disse a sua Mãe, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua Mãe. E desde essa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Este texto nos revela que o apóstolo João recebeu de Jesus o testamento mais subido e lhe herdou a Mãe e aceitou a bênção. Levantou-lhe-lhe para a casa e cuidando de modo muito particular da Mãe tão amada. O Padre José Henrique experimentou, desde muito jovem, um imenso amor por Maria. Aos nove anos, sua Mãe entregou a educação deste filho aos cuidados de Maria. Desde menino aceitou Maria como Mãe e educadora, entregando-se inteiramente a ela como um verdadeiro filho. Pela aliança de amor e ao instituir o Santuário do Lar, também nós aceitamos de modo especial Maria por Mãe e lhe confiamos em nossa família, no nosso patrimônio e em cada um dos nossos filhos. Inúmeras vezes, experimentamos como a Mãe e a Rainha assumiu a tarefa determinada em nossa casa. Ela é a nossa Mãe e educadora. A Mãe e o Santuário do Lar, já de graças dos pequenos estímulos de Maria, da nossa família, é bastante prática, no sentido de que quando a gente tem alguma dificuldade de diálogo, por exemplo, a gente sempre acaba se enfrentando nas mãos da mãe, nas mãos da mãe, para que ela promova um bom conciliador e a gente sempre acaba conseguindo essa graça. Também, as dificuldades que a gente enfrenta diante do grande desafio, o que é educar os filhos jovens neste mundo tão diverso, tão desafiador, é que a mãe também, quando a gente enfrenta as dificuldades diante da educação, nós nos entregamos a ela com o coração aberto, pedindo para que ela atue como grande pedagora, a grande educadora que é, e ela sempre também acaba nos proporcionando um aluno coberto, a compreensão, e a gente sempre acaba encontrando um meio de bem educados, bem conduzidos pelo mundo. Então, dessa forma, a mãe arrega tudo com a nossa família, desde a instituição dos nossos santuários lágrimas e as situações que a gente já viveu em casa. Confiamos no atuar da mãe de Deus em nossas vidas, e sentimos tantas vezes a realidade das palavras do nosso pai, o fundador, proferidas em 22 de julho de 1947. Quando a mãe de Deus recebe um lugar, um espaço da casa e a vida ali, esse espaço transforma-se para nós num santuário. As graças do santuário são canalizadas para lá, desde que tenhamos fé. A presença da mãe, três vezes admirável em nosso lar, é o nosso ponto de apoio, o nosso refúgio e a força missionária, que nos levam a olhar para as necessidades dos outros. Quando nos encontramos em dificuldades ou precisamos resolver algo, renovamos a normação e confiamos nossas preocupações à querida mãe de Deus. O momento que vivemos nos incursiona a oferecer novamente a dor. Amém. Assim como nos ensinou o Pai aqui em Deus. Sempre que estiverem em dificuldades, coroarem a mãe de Deus. O mundo de hoje não enfrenta uma guerra de águas, mas uma nova doença atinge um ciclo de potência. Sendo de fácil vontade de ver para as pessoas, que causam problemas graves, sendo, por vezes, letal. O isolamento social impõe, além da restrição ou vida, a dificuldade de buscar o próprio sustento, através das atividades comerciais e de serviços, trazendo dificuldades de mãe. As pessoas vivem incertezas, temem pela saúde dos familiares e amigos, temem pelo sustento seu e dos demais. Todos ficam preocupados com os profissionais de saúde, as demais atividades acessórias aos hospitais e clientes, por aqueles que cuidam da segurança e por todos que não podem realizar o efetivo isolamento social. Portanto, é o momento de levar a mãe para a nossa casa, assumindo o testamento de Jesus. É o momento de coroar a mãe de Deus e suplicar a sua ajuda e proteção. Humildemente, nos ajudemos, em nossos pais, em que o mundo enfrenta tantas situações difíceis. Neste último mês, já foram realizadas diversas provações. E hoje, coroamos novamente a mãe e a rainha. Rogamos pela cura da alegria e pela proteção da saúde no mundo. Rainha da saúde, nós te coroamos. Querida mãe e rainha, aceita a coroa que revela vitoriosa diante de toda a enfermidade. Cuida que em todos os bares reem a saúde, a paz, o perdão e o amor. Que o santuário da família seja um lugar de oração, abrigo, diálogo e educação. Nós ressuscitamos um novo início do Espírito Santo. E especialmente, que entregamos a saúde da humanidade. Para que os nossos matemais curem toda a doença causadora da pandemia. Vamos colher a coroa e entregar a nossa mãe como sinal de nossa gratidão, e nossa confiança em seu poder intercessor. Mãe, nós te coroamos, rainha da saúde no mundo. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Mãe, nós te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Entregamos também os cuidados mais humanos para a nossa proteção e proteção do mundo. Entregamos máscaras de proteção e entregamos luvas. Mãe, nós te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. 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 Obrigado.